Música Tenho confeccionado na família, né? De acordo com o que os fisioterapeutas mandam os pantigrafos para mim, aí eu pego e conficciono as palmilhas. Eu trabalho seis anos aqui, mais ou menos o que eu pede de quando ela foi iniciada, né? Então, mais ou menos uns seis anos. E com as palmilhas, quatro anos. A palmilha de poliretano é um material específico, um material especial, que são poliretano espanso, que é justamente, quando faz as misturas, aí sai esse tipo de material, que é um material muito mais confortável, é um material muito mais corretivo. E ele é muito conforto, é muito bom. E a palmilha de IVA é uma palmilha também, ela é corretiva, ela é uma ótima palmilha. O único problema é que ela é feita de IVA, dá muito mais trabalho de confeccionar ela, mas é uma palmilha específica também, só que o conforto dela é muito mais duro, ela não tem a flexibilidade que tem esse tipo de palmilha. Você pode dobrar ele, pode amassar, pode lavar, pode ser lavado com sabão, água e sabão. É um ótimo material. Esse IVA, ele é mais duro, é muito mais rígido, só que eu consigo flexibilizar a parte da frente. A parte de trás dela, não consigo amassar. Então, o poliretano é um material muito mais flexível, um material muito ótimo. Você volta, ela volta tudo normalzinha. Tem muita gente que tem problema de esporão no calcanhar, então vem essa parte especial, que é a parte macia, que é essa parte importada, que vem da Itália. E aí vem, mas tem especificações também de barra metataciana, retrocapital, infrancapital, e a parte de apoio de arco na palmilha, que é justamente para, quando o arco apoiar aqui, a parte da frente fica um pouco menos pressionada. E aí vem, mas tem gente que se desculpa.